Última volta categoria open. Última volta categoria open. Última volta. Boa prova! Mas somente atletas da categoria B1. Agora categoria B2. Boa prova! Master C1. Boa prova! Boa prova! Agora categoria C2. Boa prova! Boa prova! Boa! Boa! Boa prova! 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 E as redes sociais. A gente tem coisas de nove horas e cinco minutos R$%&%&%&-$%&%&%&%&%&%$&%&%&%&&$%&%&$%&&%$%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%... E aí E aí E aí E aí E aí O que é que está com a pista, gente? Eu poderia ter um erro